É hora do show! Tá ligado, nós fomos teletransportados pra cá, não sei como, mas aqui ó, nesse cantinho da tela aqui tem uma fitinha VHS com um ponto de interrogação, com certeza pra achar uma fita, opa, tô escutando os barulhinhos, ah, tá de caô, que o Karen tá aqui. Sai, 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 sai! Caralho, o Karen disse que era a merda de um bicho, aí lá, aí lá, aí lá! O nosso amiguinho do que correu atrás da gente. Vamos falar com ele. Senhor, senhor, chega aqui, senhor, vem me dar uma entrevista, senhor. Meu dele, vlog! Senhor! Ô, tá bom! Bom dia! Vai tomar no cu! Filha da puta! Ai, caralho, ele tá correndo, 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 meu Deus do céu, ele tá correndo, corre, corre, corre! Ai, fudeu! Corre, corre, corre! Corre, corre! Ela tá de brincadeira! Ih, deu merda, eu vou morrer! A porra do bicho não vai parar de correr atrás de mim, não? Olá, galerinha, beleza? Ai, caramba, fecha! Caraca, ai, meu coração! Ai, meu coração! Vamos abrir e fechar! Aí lá, aí lá, aí lá! Corre, legal! Nossa! Quanto corredor! Vou dar de cara com um aqui! Cara, que nervoso que eu tenho! Esse manequim, na moral! Olha isso, que merda! Olha isso! Que merda! Pesada! Eu preciso achar uma chave e uma fita! Agora, onde que eu vou achar? Não sei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! corba a corba a moleque de bramo de bramo e vai tomar no rabo na moral cara tá aí tá aí meu Deus do céu nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade o cara corre tem outro tem outro fudeu fudeu eu vou morrer vou morrer morri 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 e morreu ai meu Deus do Céu One Eternity Later Achei achei agora é só achar a porta caralho na moral que cagaço tem dois amor é bom querendo querendo me rabar o que aí eu nunca serei enrabado por uma poeba e não é que não o que fica quietinho vai chutar menos do barrigo que eles faz para ver onde eles estão eu acho que eu acho que eu acho que eu não sei porra vai ser a chave e aí o que eu tô aqui ó eu vou tá E aí E aí e aí e aí o que é que eu tenho certeza absoluta o negócio confuso oi 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 ahridges engan baterai vamos aqui aqui Qui aqui Eu оп o 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 é espero que vocês também consigam e é isso vamos esperar a continuação do jogo né que com certeza vai ter com certeza então se você gostou deixe seu like se inscreva-se no canal por favor deixe seu like mesmo que deu maior trabalho pra editar essa merda é bom trabalho pra jogar essa merda que dá um medo do carai mas fazer o que né eu consegui tá aí pra vocês assistirem e é nóis comente aí o que você achou do vídeo o que você achou dessa minha série aí e mais uma vez me desculpem por eu não ter trago a parte lá da escadaria tá ligado é que meu gravador não tava gravando de jeito nenhum eu baixei todos os gravadores da tua história e testei e não funcionou eu acho que é bug daquela fase lá porque tem muito efeito tá ligado de som negócio de chuva essas coisas aí só deu pra gravar agora dessa parte pra frente mas então é isso aí rapaziada tamo junto valô tchau é nóis